O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou chamada Isso é loucura, deve me internar Isso é ternura, eu vou me libertar Eu bem quero você Só pra me aconchegar Ando pela praia, penso em encontrar Procuro sua prancha lá no quebra-mar Eu sei que dou bandeira Mas nem quero parar Quero você sério, meu gato esperto Quando eu sorri que seja sempre por perto Fico rindo à toa sem saber porquê Eu venho e desconfio É que eu tô gamada em você Eu sou gamada em você Manda me chamar Me tira pra dançar Eu sei que eu vou virar Eu preciso te amar Manda me chamar Me tira pra dançar Eu sei que eu vou virar Eu preciso te amar Manda me chamar Me tira pra dançar Eu sei que eu vou virar Eu sei que eu vou virar Eu preciso te amar 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 Essa música do Eduardo Gomes, que gracinha Olha, nós estávamos todos achando um encanto Mas a Nair chegou à conclusão que nós não vamos conseguir É a descida Aquela descida Não, eu acho que é mais difícil levantar a perna Ah, dá, aguenta Levantar a perna, vocês levantam muito Até aqui vai Vamos lá Um, dois, três, quatro, quatro, três Iê, iê, iê Sem bengala, hein Sem bengala, sabe lá o quê Você sabe que daqui tá ótimo Eu faço de novo aqui, Mara Mara, senta aqui As maretas também, gracinha Escute Deixa pra perguntar no próximo intervalo Obrigada 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 Obrigada